Com um clima de grande comoção, Linhares enterrou seus mortos. Os policiais civis Leone e Amaral, que morreram na tarde de ontem, no exercício da profissão em Soretama, foram homenageados por centenas de pessoas que participaram dos velórios que aconteceram em locais distintos, nos bairros Shell, na Igreja Maranata local, e no bairro Colina, em um templo batista. Os dois policiais pertenciam a famílias evangélicas tradicionais da cidade, que não seguraram a emoção da perda considerada por eles irreparáveis. Mas não apenas por eles. O governador do estado se juntou à cúpula da polícia civil e fez sua última homenagem aos dois em cultos religiosos. Os familiares, os amigos, tenham paz nos corações, que a aflição não tome conta e que Deus possa nos confortar. Logo depois, Casagrande falou sobre as perdas para a polícia civil, de dois componentes que tinham mais de 20 anos de serviços prestados. Uma perda grande, uma perda irreparável, porque perder a vida de uma pessoa que estava trabalhando, defendendo a sociedade, buscando ordem para a nossa comunidade. Dois policiais reconhecidamente íntegros e competentes, envolvidos, dedicados, sem sombra de dúvida, que é um prejuízo muito grande para nós, para nós do governo, nós da polícia civil, nós da segurança pública, nós aqui de Linhares. Em especial, a minha presença aqui é para me solidarizar com a família, com os amigos, e agradecer o trabalho que ele prestou ao Estado do Espírito Santo como policial. O governador também falou sobre a postura do Estado no que se refere ao apoio que deve ser dado às famílias. Lembrando que está previsto na legislação, ele afirmou que o amparo aos entes queridos será respeitado. Todo auxílio psicológico, existe uma legislação que normatiza, que regulamenta esse tipo de ajuda, o que a legislação determinar e o que a gente puder fazer é apoio total à família. O prefeito da cidade, Nozinho Correia, disse que o momento é de tristeza, porém lembrou que a luta continua e que é preciso reforçar a segurança da cidade. É uma perca muito grande. Nós que já temos poucos policiais aqui, precisamos mais de reforço, perdemos dois rapazes jovens desses aí, dois policiais de nome, muito bom. Isso é uma perca que a gente perde muito com isso, a comunidade em si. O delegado responsável pelo caso percorreu os dois velórios e não escondeu a emoção. Ao lado do governador do Espírito Santo, ele dividia um sentimento de indignação e saudade dos amigos que não voltam mais. Para ele, o inquérito sobre a morte fica na dependência dos últimos laudos para ser fechado. Sobre as motivações, não há dúvidas de que houve voz de prisão contra Ednei Brito Pereira, de 25 anos, que estava nesta casa, na fazenda Roda d'Água, interior de Soretama, seguida de reação e tiros por parte do acusado contra os policiais, que foram revidados. Ednei conseguiu atirar nos dois policiais e foi atingido por um policial militar, que aguardava do lado de fora desta casa, que está sendo mostrada nas imagens. Ednei e os policiais morreram na hora. O ainda jovem de 25 anos veio do estado da Bahia e estava escondido no interior da cidade soretamense porque se aproveitou do último indulto de Natal para fugir de um presídio baiano. Restou às autoridades e entes queridos agora enterrar os seus corpos e chorar as suas perdas.